Poderia tocar na arca do Senhor se não fossem os levitas Só quem poderia tocar na arca do Senhor é os levitas Só quem poderia levar a arca do Senhor é os levitas Ninguém mais poderia levar a arca de Deus Então Davi não se aconselhou com Deus, não consultou o Senhor E foi tentar fazer da sua própria vontade Fez um carro com bois e colocou a arca dentro E quando então saiu, os bois tropeçaram Eu nunca vi um boi tropeçar É muito difícil um boi tropeçar São quatro patas, não são duas Ele tem três e uma bate em algum lugar É muito difícil, mas aquele dia Deus permitiu que o boi tropeçasse E o Zá então ele tenta segurar a arca, tenta fazer um carinho, uma bondade Mas Deus disse, não está certo Esqueceram de me consultar primeiro Lá em Gênesis, ou melhor lá em Êxito Diz quem deve levar a arca do Senhor são os levitas Quem deve casar Um cidadão hoje é um pastor, é um padre Não é qualquer pessoa Quem deve ministrar as coisas na casa do Senhor é um pastor ou um padre Não é qualquer pessoa E hoje muita gente está fazendo tudo de tudo Está fazendo coisas que não deveria fazer Tem muita gente fazendo coisas que não deveria fazer Quem deve mandar na sua casa é o pai Não é os filhos Depois do pai, quem deve mandar é a mãe Não é os filhos Quem manda é o mais velho É o que tem mais experiência É quem veio primeiro E hoje o que está acontecendo Quem manda na casa é o filho, não o pai, nem a mãe Está tudo errado Tudo bagunçado Sabe por quê? Porque tiraram Deus de dentro de casa Deus não está presente Então começa tudo a dar o contrário A escola tem que ser organizada Como Deus fez Cristo é a cabeça do homem Como diz a palavra do Senhor O homem é a cabeça da mulher